Agora é pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho pra Juliana. Vamos começar com uma contagem regressiva bem alto, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1! Parabéns Juliana, você está recebendo uma próxima! Vamos lá! Carabéns Juliana, a gente está recebendo esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas! A Patrícia Espandani! E, Valorinha, quando eu vou contar com a participação de todos que estão aqui essa noite, família e amigos, eu quero uma salva de palmas pra vocês bem forte, galera! Eu vou pedir pra vocês, galera, a próxima gente está bem bacana, todo mundo aparecendo aqui mais, um pouquinho mais pra trás, senão não vai aparecer todo mundo. E todo mundo juntinho, galera, vamos lá, todo mundo juntinho, né, Ju? Vamos mudar um pouquinho a música, né, Ju? Eu posso ser dança mais? Ju, eu quero te dar os parabéns duas vezes, parabéns por essa data maravilhosa na sua vida, e parabéns por você ter uns pais que te amam muito e te admiram, e amigos verdadeiros que estão essa noite juntinho com você, colaborando essa data maravilhosa. Parabéns, felicidades, tá? Uma salva de palmas para a nossa homenageada do dia zero, a gente precisa! Eu te amo! Ju, a Patrícia, é sua mãe, né? Patrícia? Tem que pertinho dela? Ela falou assim, quero um presente esse ano que ficasse guardado no coração dela e na memória de todos. Bom, pessoal, mais perto, quero que todo mundo apareça na filmagem, e isso, pra ela guardar de recordação, esse momento único. Quero mostrar pra minha filha como ela é muito amada, muito especial e muito querida, né? Então, eu estou aqui essa noite pra demonstrar todo esse carinho, amor e sentimento que a sua família sente por você, não só eles, mas como todos estão aqui essa noite juntinho, junto com você nesse momento. Eu vou começar essa homenagem pra você, Juliana. Passar uma mensagem de toda a sua família, espero que você receba com muito carinho, porque o que eles querem mostrar pra você é isso, carinho, amor, afeto e respeito. Então, parabéns pra você ter essa filha tão querida e muito amada, viu? Parabéns. Vixe! Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que é algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que me canta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a fringueza do seu coração. Parece que é do canal do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanto à capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Dê uma salva de fama para a nossa homenageada. Galera, vai contar com a participação de todos nesse momento. Todo mundo partindo ela. Todo mundo partindo ela. Eu vou contar com a participação de todos nesse momento. Vamos lá. Todo mundo assim, ó. Acabou para cima, galera. Vamos lá. Acabou para cima. As soviatas. É a nossa... Não vai, ó. Não vai, ó. Não vai, cantando assim, ó. Balaçando por um lado e pro outro. Balaçando por um lado e pro outro. Balaçando por um lado e pro outro. A gente um fato é... O grande e pro amor e pro outro. É o nosso exigimento. A gente um fato é... Juliana, foi tão intenso o verdadeiro esse carinho para você. A gente vai mandar um recadinho para você. Onde vocês querem ler? O pai ou a mãe? O pai. Vem aqui, pai. Pai, fala bem, vai, fala bem. Me fudeu, eu gostei. Vai lá, pode ir lá, vai lá. Alguém está no fim? Não, não, não. Tá legal aqui, tá. Pessoal, vou pedir pra vocês ir mais pra trás, com gentileza. Todo mundo mais pra trás. Pra mim, acho que fica bem bacana, legal. Isso, mais pra trás. Vem aqui, pai. Vou pedir pra mamãe ficar do ladinho da nossa menor de ar. Vou pedir pra mamãe ficar do ladinho da nossa menor de ar. Que hoje cedo mandei. Juliana. É uma menina sistemática, ansiosa, exigente, preguiçosa. Uma filha que a gente vem moldando desde o ventre da sua mãe. É uma menina que por vezes é 8 e 80. Uma menina que pra sempre vai ser nossa menina. Uma filha... Uma filha... É difícil. É uma filha que a gente vem moldando, vem cuidando. Vem traçando um objetivo. Pra seguir um caminho do bem, um caminho de honra, um caminho de honestidade. É um caminho digno. Um ser humano se transformar num ser humano digno. Por vezes fica contra seus pais, pelo rigor. Por vezes fica a favor. É natural da vida. A gente tá aqui hoje só pra dizer que a gente ama muito você. E que tudo que você precisar nessa vida, a cada objetivo, a cada conquista, se Deus permitir, a gente vai estar do seu lado. Amamos muito você. Fica com Deus. Te amo. Feliz aniversário. Pessoal, galerinha, ó, pessoal. Eu gostaria que vocês estivessem mais juntinho na da Juliana. Gostaria que vocês também fossem um pouquinho mais pra trás. Mas cada vez mais vocês estão vindo pra frente. Isso. Olha que coisa linda. Olha que lindos, olha que lindos, os abraçadinhos. Galerinha, nesse momento eu deixo o microfone aberto pra quem quiser desejar um feliz aniversário pra Juliana. Deixar seu depoimento. Quem vai ser o primeiro? Vem a mãe. Vem a mãe. Seja o primeiro, então. Daniel. 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 Não teve jeito, né? Daniel. Daniel. Uma salva de palmas para o Daniel e a pessoa. Olha lá, hein? Olha lá. Boa noite. Eu não sei falar no microfone, tá ligado? Mas, às vezes eu penso que eu tenho pouco a falar e muito a sentir por essa garota. Ela, desde o dia em que eu fui comprar um amendoim, tipo, eu tava bebendo aquela tarde toda sozinho e fui comprar um amendoim. E encontrei essa garota com o pijama rasgado. Tava feio demais. Vocês não veem ideia. E quando ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e eu chamei ela no Face, tá ligado? Chegava e falava, e aí, novinha? Tá ligado. Eu também tô quase chorando, mas eu sou forte, eu sou homem, eu sou o Capitão de Fragato. Mentira, você é viado. Você é viado. E, tipo, foi bem engraçado. Dudinho, a primeira vez que eu beijei essa garota, foi, tipo, algo sinistro. Só que, meninas, você não sabe, a gente deve estar junto há uns 10 meses, se você não sabe. E eu lembro até hoje, quando esse cara chamava de espadona ali pra apontar uma arma pra mim ali, pegar uma testemunha ali, entendeu? Esse cara chegou pra mim e falou, você é homem? Então, na minha família, eu falei assim, o suficiente pra amar sua filha. E... Ali em diante, eu não sei como é que é. Tipo, amanhecer, se é um bom dia. Tipo, tá de pé, se é pra garota. Hoje eu tenho os meus vícios. Fumo. Mas ela faz de tudo pra eu parar. Ela batalha por mim e eu batalho por ela. E o nosso sonho é um sonho bem grande. É construir uma família. Construir algo junto. Que eu batalho todo dia pra estar com ela. Construir a mamãe, a Yara. E o Thomas Gustavo. Que é... Nosso sonho é de ter uns pivete. Pra mim, gato. E o Mássico de Abelha. E essa garota, ela vai ser e sempre, vai sempre, vai ser a minha vida. Porque eu te amo demais, Juliana. Eu juro pra você. Vai tomar no cu, Alexandre. E eu te amo demais, amor. Demais mesmo. Amine, amine, amine. E eu te amo demais, amor. E eu te amo demais, amor. E eu te amo demais. E eu te amo demais. E eu te amo demais. É isso aí, galera. Nossa, 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 galera! Galerinha, mais uma vez, pessoal, vai pra trás. Isso, aí, legal. Ô, Ju! Porra, mas eu não vou falar dessa porra aqui, ó. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você é uma irmã que a minha filha tem. Em meu lugar. Sua mãe não sabe. O negócio é o seguinte. Você é uma menina baita de... Fim! Entendeu? A tia te ama. Tô falando o nome de todas. Você é um ato agradável. Uma menina alegre. Que... Não, ela é demais. Quem não conhece a Ju, tá perdendo. Ju, parabéns. Em nome da família Barbina. Em nome da família Barbina, a gente te desejamos feliz aniversário. Tá sendo muito bom. Que seja muito feliz. E esse cara aí gosta de tudo. Ele fez eu chorar, meu. Parabéns. Tia, bem, bem. Galerinha, nesse momento, uma soca de palmas para o João Raimundo. Olha, eu falo há pouco, mas com o microfone na mão, eu falo mais. Essa Juliana, minha neta, não vim nascer, porque não tava no hospital. Parabéns e um feliz casamento para você. Carinha, nesse momento, uma soca de palmas para o João Raimundo. O João Raimundo. Obrigada pela Magna, pertinho de mim. Juliana, minha filha, custista. Minha filiada maravilhosa. Te amamos muito. Só queremos o melhor pra vocês. Tá? Que você seja muito feliz em toda a sua vida. E sempre que precisar pode contar com as suas padrinhas Viva Juliana As mesmas palavras da sua madrinha são as minhas Você pode ter certeza Dependendo de mim, da sua madrinha, nós estamos juntos Sempre junto, sempre junto Nós somos todos, nós somos todos Família Abraço a todos vocês pela noite de hoje Minha filhada, te amo muito Te amo sempre Deus abençoe e feliz aniversário Beijo Uma salva de palma Benício A Camila vai falar Parabéns Parabéns Gente, peraí Eu vou abraçar a Juliana Ela vai ser uma pessoa tranquila Bota O Messias É engraçado E essa não fui eu que vou falar pra você Quem vai falar pra você é o Guilherme Agradeço por você ser madrinha do meu filho Não tem muito o que falar Parabéns, Ju Obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa Vizinha E ter namorado esse idiota aqui do meu lado Que é padrão também Parabéns, Ju Vem Camila Vai você primeiro Vamo lá Os favoritos Os trouxer Presta atenção em mim aqui Eu falei tudo o que eu falei É engraçado, né É casamento É o que ele falou, entendeu Quem sabe um sonho Quem sabe a gente realiza esse sonho Quem sabe a gente constrói o que a gente consiga Tipo, o que a gente quer Quem sabe a gente casa E aí, você topa? Responda É sério mesmo, gente É sério É pra ser sério Não, ajoelho, mano Vai ser sério É, né Eu queria chamar a Patrícia aqui Vem aqui, Pathy Pessoal, todo mundo juntinho Vamos lá Pra ficar legal, pra ficar bonito Pessoal, mais pra trás Vamos pra todo mundo participar desse momento gostoso Boa menina Boa menina É uma samba de belas Pela Patrícia Boa menina 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 Cadê? Ali, né É, então É, então É, você é uma grande dúvida Gente, assim Eu sou uma pessoa Muito Chorona É, então se eu for falar Tudo que eu sinto Por esse ser humano Que não só ela Como os outros que eu tenho Eu vou Oi, sogrinha Tudo bem? Só agradecer a Deus Primeiramente Por ter me dado o presente mais precioso e valioso Que é a minha filha Amém Né Junto com o meu marido Cadê meu amor Gostoso Só nós sabemos o quanto é difícil Criar, cuidar Educar Né Por vezes Ser rigorosos com ela Com aquela dor no coração Mas enfim Filha, te amo O melhor presente que Deus me deu Foi você e suas irmãs E seu irmão E é isso, filha Curte a noite com a nossa família Família, amigos Padrinhos Minhas irmãs Meu marido Enfim A noite hoje, gente É festa A noite hoje, gente A noite hoje, gente É muito gostoso Vamos chamar a nossa homenageada Vem aqui, gente Jovem A noite hoje, gente A noite hoje, gente A noite hoje, gente E quando a gente chega na homenage A gente acaba conhecendo Por quê? Depoimentos Quantidade de família que tem de perto Amigos que tem de perto A gente acaba conhecendo Pegando um pouco, né Aquela pessoa Então eu percebo que você é muito amada Parabéns por isso Parabéns Pudim 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 Já é pudim Muita saúde Que é isso que vale Amém Entendeu? E tamo junto Né Vamos aproveitar muito essa noite Que é um momento Todo ano É um momento muito importante pra mim Né Que é sempre comemorar Mais um ano de vida Né E tamo junto Tamo junto É misturado Que eu tô sem o que falar Aqui, entendeu Que eu vou me abraçar A toa Que eu tô sem medo É isso aí, Ju Galerinha desse momento gostosa E esse hoje em casa Eu vou colocar na música E quem já ouviu essa música Coloca bem alto pra Juliana Vamos lá Meu Deus Não, não, não Aparei Aparei Parabéns Pra você Parabéns Eu quero gostar Parabéns Menos Eu deve Ecjar Parabéns Pra você Que jogador Você joga Eu quero gostar Eu quero gostar Eu quero gostar E os anos de vida É hora, é hora, é hora Juliana, Juliana Galeria, nesse momento em nossa casa, em ritmo de festa, onde cada vez está aproveitando a nossa homenageada, desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá, oi de cada vez Há tempo de escote, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal priada Já pode ficar pelada, não vou embora A casa tá bagunçada Você tá travada, no meu som ela distraga